73 anos morreu durante um assalto na zona rural de Boa Esperança. O alvo de criminosos foi uma fazenda na região das Águas Verdes. A PM foi acionada logo após o crime. Olha só. No trajeto pela BR-265, os militares se depararam com um caminhão sentindo boa esperança. O veículo, segundo os policiais, estava carregado com sacas de café. Houve perseguição e dois suspeitos conseguiram fugir para o meio do mato. No caminho, os policiais encontraram uma vítima com as mãos amarradas. Ela contou para a polícia que foi rendida por quatro criminosos e que durante a ação na fazenda escutou barulho de tiros. Os policiais foram até a propriedade e encontraram o caseiro Sidney Henrique da Silva morto dentro do carro. Ainda segundo os policiais, no rosto dele havia uma marca de tiro. Os policiais ainda apreenderam uma espingarda calibre 12, provavelmente abandonada pelos criminosos. O corpo do caseiro foi levado para o IML de Varginha. Olha, que tristeza, que nojo que dá numa situação...